Olá, japonésicos! No dia de hoje eu venho abrir mais uma vez a minha caixa de doces de vários países, a Munch Pack. Pra quem não sabe, é um serviço que entrega doces de vários países pro mundo todo por uma taxa mensal, tem de vários tamanhos. No mês passado eu mostrei a caixa menorzinha pra vocês e hoje eu vim aqui com a minha caixa de sempre. O que será que me aguarda esse mês? Ainda não! Sempre tem o papel aqui, escondendo os doces no começo. Vem um panfleto da Munch Pack com a foto, nome e descrição de cada produto. Põe esse papel aqui e agora é a hora do vídeo que eu organizo todos os doces aqui da caixa pra fazer uma foto e postar lá na minha Insta Story. Pra quem não me segue ainda nas redes sociais, estão todas na descrição do vídeo. Por lá a gente fica mais próximo, vocês sabem o que acontece em tempo real. Bom, vamos lá! Eu já vi aqui algumas coisas que veio e eu tô... Eu não posso falar ainda, mas eu quero falar! Olha isso daqui! Quanto doce que veio! Eu vou começar por esse pacotão grandão aqui de Popping Candy. De onde é isso? De que país é? É um doce da China, Popping Candy. E ele tem o formato de... E ele tem o formato de... FIRE! Fãs de BTS. Quero perguntar uma coisa pra vocês. Será que sou só eu que canto... Quero make! Quero, quero make! Eu quero make! Isso não tem nada a ver com vídeo, né? Vamos ver. E ainda começa a cantar uma música, começa a cantar faixa, começa a cantar de BTS. Bem-vindo ao meu canal! Olha aqui! É, como é que abre isso? Por onde que abre? Será que eu tenho que puxar na faísca? Não, não, não. Pera, pera, não é isso. Por onde que abre, China? Eu acho que eu vou precisar de uma tesoura. Ou eu abro assim? Não, não dá pra abrir assim. Vou precisar de uma tesoura. Calma aí. Curitiba! All right! Eu também canto Curitiba All right! Porque é o que eu escuto da música, não sei. Ah! Veio vários saquinhos. Vários mesmo. Saquinhos. Com um pozinho mágico. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Popping Candy. Eu acho que são daqueles pozinhos que te deixam explosiva. Ah! Comer assim, explosão. Explosivo. Olha, por que eu não pensei nisso antes? Vamos lá. Hum, tá difícil de abrir também isso aqui. Como é que abre? Pelo lado. Ah, tô vendo. Tá, peraí. Ele não é totalmente em pó. São como várias pedrinhas em cor de abacaxi. Será que tem gosto de abacaxi? Ah, gosto de maracujá. Melhor ainda. Hum! Hum! Ai, que nojo, Jéssica. Aqui no Japão é difícil da gente encontrar frutas tropicais. E maracujá é uma delas. O maracujá que tem aqui, ele não é do Japão, né? Porque no Japão não tem maracujá. Ele é pequeno, não tem muita polpa e é muito caro. Agora eu peguei aqui um doce da Coreia. Olha, é um pacote de salgadinho. E tá mostrando que eles cozinham o salgadinho e que eles colocam na comida o salgadinho. Bem coisa de coreano. Ah, esse tem parecido aqui no Japão. Tem até na maior propaganda que eles colocam no dedo. Só que esse daqui não encaixa no dedo. Meio que encaixou. Hum! Hum! Machistou. Baixou a coreana agora. Isso aqui tem gosto de pipoca de caramelo. E é muito mais crocante que a pipoca de caramelo. Olha aqui. Nem tinha reparado. Tem um desenho do caramelo aqui. Tem gosto de pipoca de caramelo. E é muito mais crocante que a pipoca de caramelo. Jéssica, pra que falar duas vezes? Sério, deviam vender isso daqui no cinema. Será que no cinema da Coreia eles vendem isso daqui? Porque combina muito. Adorei, quero mais um. Muito melhor que o do Japão. Porque o Japão, ele é só salgado. Esse aqui é... Tem gosto de pipoca de caramelo. Ah, dá licença, né? Próximo doce. Esse daqui deve ser doméstico. Será que é doméstico mais? Deve ser doméstico. Porque ele tem escrito em espanhol. E tem um... Tem um cara que tem cara de ser... Oh, o Daddy Yankee. Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu tirar uma foto pra mostrar pro meu namorado. Porque ele é fã. Ontem mesmo eu tava tendo aula de espanhol com ele. E vamos treinar meu espanhol. E pagar mais mico aqui no YouTube. Com calma. Ah, música com calma. Sim, a gente sabe toda essa música. Com calma. Gana-te, una lana. Com sabritas e Daddy Yankee. Busca los stickers. Tem de tudo. Quem não vai entender. Quem fala português, entende sim. Ó. Deve ser a base de milho com gosto de nádio. Nossa, olha a cor. Bem México. Hum. Que gostinho de Brasil. Gosto de... Ai, como é que fala? Vinagrete. Que a gente come no churrasco. É, vinagrete você pode comer com outras coisas. Você não precisa comer exatamente com o churrasco. Mas em casa a gente come vida negra. Ai, meu Deus. Hum. Que delícia. Tem um leve sabor de queijo. E é muito bem temperado. Oh. Eu não vou dividir com ninguém. É tudo meu. Crianças, limpem as mãos. Olha só o meu. Lencinho. É do Kumamon. Do personagem Kumamon. O Sugar do BTS que adora esse personagem, né? O personagem Kumamon, esse que eu mostrei pra vocês, ele é o mascote da província de Kumamoto. E tem vídeos do Kumamon dançando, tem vídeos do Kumamon andando pelas flores. Eu teve uma época que eu gostava tanto do Kumamon, que eu baixei várias fotos do Kumamon fazendo várias coisas. Andando de bicicleta, caindo, rolando, sabe? Eu adoro Kumamon também. E eu tenho um chaveiro do Kumamon. Eu não fui pra Kumamoto pra comprar. Eu consegui achar esse chaveiro lá em Fukuoka. Bom, chega de falar de Kumamon, Jéssica. O próximo doce, esse aqui, tem cara de ser italiano. Vamos ver. Se não é da Itália, é de algum país. Nossa, Jéssica. Credo. Se não é da Itália, é de algum país da Europa. É da Turquia. Errei feio. Não é da Itália, é da Turquia. Wafer Up. Que combina com a minha roupa. Hum, olha. No Japão a gente não encontra muitas opções de wafer. Hum. Que cremoso. Eu senti o gosto do avelã até na minha alma. Falando em alma agora, eu lembrei da alma rei. Quem lembra da alma rei? A mãe da Roberta do RBD. Ai, Jéssica. Minha amiga mesma fala. Minha amiga veio conversar comigo, ela fala uma coisa, e eu começo a falar outra. Dela, Jéssica, por que você mudou de assunto assim, ó? Ai, porque eu penso rápido. Aqui é, fico... Uma coisa liga a outra, entendeu? Se você é assim também, deixa nos comentários. Limpar a boca. Pra não parecer uma palhaça no vídeo. Eu sempre faço isso. Quando eu for perceber, eu tô com batom dente. Tô com... Ontem eu comi um cachorro quente, e eu fiquei duas horas com maionese na bochecha. Essa sou eu. Tem aqui o Bonarte. Bonarte. São gominhas de onde? De que país? Bonarte Bonaparte. Da Turquia também. Tem sabor de cheesecake ice cream. Gominha de sabor bolo de queijo sorvete. Eu nunca tinha visto isso antes. Que cheiro de infância. Olha o bolo de queijo. Nossa, é inédito pra mim. Gominha com sabor de queijo é inédito. E a textura é muito macia. Agora eu vou pegar um sorvetinho. E olha que coisinha lenda. É um sorvetinho mesmo. Ai, adoro. O sabor do sorvete é um pouco difícil, porque não é gelado. Menina, quer que o negócio seja gelado, né? Ai, eu sou muito rígida. É um leve sabor de iogurte. Aquela barinha de iogurte. Assim, eles poderiam escrever na embalagem. Sabor de iogurte de morango. Mas pra incrementar mais, eles colocaram o sabor de sorvete. Tá valendo também, porque é muito gostoso. É muito difícil essa minha vida. De comer doces pro YouTube. Porque é tudo muito bom. Eu não tenho o que criticar. É gostoso. Agora eu peguei aqui um doce japonês. Que eu nunca tinha visto. Não conheço. Ele é japonês, de marca japonesa. Mas aqui atrás, as informações estão em inglês. Deve ser um salgadinho. Black sesame biscoitos de gergelim. Só a marca mesmo tá em japonês, porque é tudo em inglês. O resto... Bem Japão mesmo. Vocês sabiam que no Japão tem até sorvete com sabor de gergelim preto? Olha assim. Biscoitinho assadinho. Assado. É assado que fala. Gostoso. Bem crocante. Mas eu acho que podia ter ainda mais gosto de gergelim. E dessa vez, o produto do Japão deixou a desejar. Não que é ruim. Não, não isso. Mas... Podia ser mais. Agora eu venho aqui com o doce do Paquistão. Um pacotinho assim. Com várias bolinhas coloridas. Tem nos sabores limão. Sorvete não. Morango. Eu conto confundindo o sabor do produto anterior. E blueberry. Vou pegar uma azul aqui. Bem pequenininha a bolinha. Textura diferente. Eu achei que ela fosse ser dura. E ela não. Ela é molinha. Mas não é aquele mole de chiclete. Eu juntei várias bolinhas na boca. E a gente consegue unir elas. É docinho. É bom. Mas não é um sorvete que eu vou procurar pra comprar de novo. Agora eu tenho aqui coffee crisp. Coffee crisp da Nestlé. Nunca experimentei. Tudo que tá aqui eu nunca... Nunca tinha visto. E olha que todo mês eu faço Montepack aqui no canal. Vem duas barrinhas dessa daqui. Olha. Parece um bis gigante com sabor de café. É melhor que bis. Olha isso aqui. O gosto do café é docinho. Hum. Gostei. Talvez por ele ser maior que o bis. A gente sente que a gente tá comendo. Ai é dom. Hum. Pessoas que futuramente vão visitar o Canadá. Olha. Recomendo. Muito gostoso. Vale a pena. Queria que tivesse do Japão. Muito bom. E ele tem um leve gosto de caramelo. Uma delícia. 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 Assim você me mata. Próximo produto, Jéssica. É de milho. Eu acho que é do Taiwan. Espera aí. Vamos ver. Vamos ver no panfleto de informações. Ai é do Taiwan. Acerta. E tô ficando boa nisso, hein. Esses anos de YouTube experimentando doces me fizeram ter uma noção, assim. Só de olhar pela embalagem e adivinhar de qual o país é. Será que eu posso escrever isso no meu currículo? Eu acho que esse doce vai ser parecido com o Maibô do Japão. Tcharam. Esse daqui é um salgadinho gigante e com gosto de milho. Hum! Hum! Do Japão é mais crocante. Esse é mais fluffy. Ele é mais macio. Sextura diferente. Não tem aquela textura de salgadinho. E por último. vem o Barra de Milka. É chocolate alpino da vaquinha. Olha, eles colocam bastante leite. E a textura desse chocolate, quando você morde, é diferente. E esse sabor aqui, olha, eu nunca tinha visto antes. E esse milka de caramelo, ele veio da Polônia. Tem biscoito crocante de caramelo dentro do chocolate. Parabéns, chegou de falar. E vamos comer. One, two, three. Exige essa música? Se eu tô cantando, deve existir, né? Minha cabeça. Acho que é do Jackson 5. Oh, baby, give me one more chance. One, two. Caramba, vocês não estão acreditando no que eu acabei de ver. É completamente diferente de todas as barras de milka que eu já vi até hoje. Olha isso. Quando eu olhei esse formato aqui, eu já pensei no logo da Louis Vuitton. Logo não, na estampa da Louis Vuitton. Tenho problemas, né? Você é chocolate sem símbolo da Louis Vuitton. A milka ainda não chegou lá. Olha isso aqui. Oh, oh. Oh, oh. Oh, meu. E não é que a minha Louis Vuitton mesmo? Olha isso aqui. Oh, olha o outro. Oh, meu Deus. Oh. Abre o meu dedo, olha. Encaixa certinho. O que eu tô fazendo no vídeo? Come logo, Jéssica. Eu vou equalizar você. Nesse meu vídeo eu cantei tantas músicas e dá pra fazer uma playlist de músicas que a Jéssica cantou durante o vídeo de docinhos. Deixa aqui nos comentários se vocês sabem todas as músicas que eu cantei hoje. E deixa aqui os nomes, a listinha. Ai, vou adorar. Vou deixar o coraçãozinho. O que são essas bolinhas? De onde vem? Do que se alimentam? Show! E olha, o chocolate ele é tão macio. Mas tão macio que ele não quebra quando a gente morde. Fica o formato dos meus dentes aqui, olha, no chocolate. Vocês conseguem ver? Isso aqui tá bom demais. Depois desse vídeo eu vou ter que tomar dois litros de água pra tentar purificar meu corpo de tanta porcaria que eu comi. Porque assim, eu como muito doce, muito carboidrato e eu não tomo água, né? Por isso que o meu nome no Twitter é japonésica bebe água, pra eu lembrar que eu preciso beber água. Bom, japonésicos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui, me aguentou falar, cantar. Me sigam nas redes sociais pra gente ficar mais próximos. Deixa aqui nos comentários qual foi o doce que você mais sentiu vontade de experimentar. Os meus favoritos foram esse daqui coreano, os Cheetos do México, esse wafer de nozes e, claro, a barra de chocolate. Mas a barra de chocolate, assim, todo mundo sabe que é bom, então nem precisa falar, né? Um beijo e até o próximo vídeo. Falou!